No Mineirão, Balu cobrou a falta na direita, Charles vai no segundo andar e lishlape, faz 1 a 0, aos 25 do primeiro tempo para o Cruzeiro. Segundo tempo, Rogério perde a bola na intermediária, a portuguesa troca passes com rapidez e Bentinho acerta um belo chute. É, Bentinho, Deus te proteja porque o resto você já sabe. Chute cruzado, grande gol, Bentinho, final, Cruzeiro 1, portuguesa também.